Quando é que tu se tornou um grande fila da puta a ponto de fazer o que tu fez com o Maurição, cara? Mano, nossa. Cara, olha só. O Gê me mostrou esse vídeo. Pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte. Cara, você começa o vídeo. Todo um texto assim... Motivacional, pai. Motivacional. Falando de sonho. Falando de sonho. Falando de sonho, não. Falando de sonho, não. O cara tem um carro aí de maior valor, já teve um outro. Pô, mas o sonho dele era ter um Civic. E eu dirigindo no carro, mandando várias indiretas nele. Na câmera, ele não entendia. E aí ele assim, ouvindo aquilo ali. Quase chorando. Talvez você tava vendo a hora. Eu ia apertar pra chorar. Mas eu falei, pô, é maldade, tem limite, né? Maldade tem limite. Se eu apertasse um pouco ali no motivacional, ele chorava, velho. Falei, não, tá bom. Se eu apertasse, se eu tocasse no assunto das filhas, tal tudo, do apartamento, das dívidas, ele ia começar a chorar. Só que na hora que levantasse o carro, ele ia ficar pesado. E aí ele queria ter um carro vermelho. Era o sonho da vida dele, desde moleque, era ter um Civic vermelho. Quando ele era moleque, era o sonho dele. Mas vermelho não tem nada a ver, velho. Rosa é muito mais top. Aí o Cariani vai lá, leva o cara. O cara tá crente que vai receber um Civic vermelho. Quando abre a porta, meu irmão, assim, e o mais maneiro... Olha isso, velho. É rosa fosco, velho. Só ele tem esse carro, quero saber. Comenta aqui se você já viu um Civic roda fosco. E eu quero chamar a atenção pra calça do Cariani apertadíssima lá. Nem cabe nele, ó. Mas cara, cara, como você é um arrombado, cara. Olha lá, velho. A cara dele. Não, e o jeito que tu fala aí ao longo do vídeo, sacaneando ele. E tentando convencê-lo que o rosa é muito mais legal, cara. Puta que pariu, cara. O que que tu falou pro cara da loja? Esse é o cara da loja, né? Esse não é o cara da loja? O cara da loja. Então, eu peguei. Não, tá. Mas aí, mas aí, o que que ele achou? Ele confirmou com o tio? Porra, é rosa choque mesmo? O que que tu falou pra ele? Eu falei pra ele o seguinte, ó. É rosa porque nós trabalhamos com o YouTube. E aí, o carro vai ficar vermelho depois. Mas a gente vai fazer rosa pra poder gerar um conteúdo. Brincar. Ficar, ah, então beleza. Tô bombado, cara. O cara não ia comprar ideia? Claro que o cara sabe que a gente é do YouTube. O cara me conhece. Caralho. Mas ainda tá rosa? Tá rosa? Tá rosa que agora vai ter que comprar o vermelho, esperar tudo. Eu fico imaginando ele chegar no shopping, cara, com o carro rosa. Mas vamos duvidar da masculinidade dele até dizer chega, né? Não tem jeito. Caralho, não, mas assim... Eu falei pra ele, dá pra tua mulher o carro. Não duvido ele dá. Ele filmou pra mulher dele e a mulher dele ficou horrorizada. É mesmo? Detestou o carro. Só as crianças gostaram. As duas filhas dele adoraram. Porque parece o carro da Penelope Charmosa, né? É o carro da Penelope Charmosa, manja? O carro da Penelope Charmosa, manja? Ele vai se desfazendo de rir ali, ó. Ele é compridão. Ele também tá mais pra Pantera Cor de Rosa, né? E cara, e ninguém tava esperando essa porra. Eu acho que nem a audiência. A gente que tava assistindo não tava esperando essa porra. Tava esperando o carro vermelho. Um carro vermelho. E aí, caralho? Aí abre... O Juan sabia. O cinegrafista sabia. Ele tava fechado comigo. Aí abre aqui a porta. Vocês não mostram. Continua você e o Maurição. E a reação do Maurício, ela é o contrário do que se esperava se fosse um carro vermelho. Porque ele fala, tô ansioso. Tô ansioso. Quando mostra, ele... Porra, cara. Não, ele ficou meio desacreditado. Você percebeu que ele não reagiu? Ele não falou não. Ele olhou. Porque ele falou não. Ele falou depois pra mim. O que passou na cabeça dele? Que o carro dele tava na outra garagem. Que ali era um carro que a gente fez de sacanagem. Só que o que acontece? Ele viu a placa e ele falou, não. O Renato é tão filha da puta que ele é capaz de trocar a placa pra me assustar. Só que ele viu o cheirinho. Você é mais filha da puta. Tu fez de verdade, né? Exatamente. Pô, ele fica me chamando de velho toda hora. Ah, velho, gaga. Pô, eu tenho 46 anos, eu sou velho gaga. Na onde, meu Deus do céu? Sou grave com garoto. Aí eu realmente vou ser velho mesmo. Cara, essa daí foi foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.